A gente não vai conseguir matar, velho. E ele acabou de matar um cara ali. Não, nem mexe com ele. Não, não. Tá tirando, rapaz? E aí, Forge, tamo aqui pra mais um... Ah, você não tá gravando ainda? Não. Bom, então escutem as palminhas do Forge, porque eu estou. Ah, vagabundo, rapaz. Nem deixa eu sincronizar meu vídeo. Quem atirou nele? Quem atirou nele? Tem uns pessoal do Aliada atirando nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá matando o cara? Aqui, ó. Teve um que morreu aqui. Aqui morreu um, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí você tá na Disney, né? Que você veio... Ele foi pro outro lado. Que bom, que bom. Ele subiu morro, ele tem medo. É o seguinte, galera, no último episódio, a gente tava indo buscar o Shank, o Shark. Shark, não é aquele de colocar no arroz, não. Que Shark? Ah, é a menina, né? Era uma menina? É uma menina? Não, cara. O Shark Bols... Bols... Isso, aí o que acontece? A gente teve uns imprevistos no meio do caminho, que a gente acabou fazendo outras coisas, porque o jogo é assim. É, é isso mesmo. E agora a gente tá decidido em realmente ir lá fazer a missão e resgatar ele, porque... Seleciona a missão, hein, Over, da base. Aí, galera. Resgate todos os especialistas. Falta um especialista pra gente resgatar, que é o Shark. Aham. É o Shark, mano, né? A gente ia tentar no vídeo passado, mas a gente foi no Shark achando que dava e não é... Nossa, que lugar é esse, Rafa? Beleza. Pra você que tá chegando no vídeo agora, tá? Só lembrando que a gente tá gravando vídeo em live. É, exatamente. Se você quiser colar nas lives, link tá na descrição, StreamCraft. Inclusive, Rafa, essa roupa que eu tô aqui, ó, ela foi decidida por votação durante a live. O chat decidiu qual roupa eu ia usar no StreamCraft. E eles falaram essa roupa aqui, ó. Pô, essa água aqui, você lembra dela? Eu lembro. Tem alguma coisa aí? Não. Eita, a água parece que puxa pra baixo, mano, no meio. É mesmo. O que tá acontecendo? Não consigo subir. Eu subi, mas na marra, velho. Tá louco, mano. A água puxa pra baixo. Olha, 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 olha. Puxou. Sai. Sai, mano. Que doida é essa, velho. Mano, não quer subir o carro agora. Subiu de boa. Ó, velho, ó. Eu acho que isso aqui é um lugar... Você lembra desse lugar aqui? Eu acho que foi destruído, né? Ô, já tem um postinho avançado aqui, é isso? Oxe, é isso mesmo? Você lembra desse local aqui? Você lembra disso aqui? Não. Bom, se você não lembra, é parecido. Eu acho que não é aqui, mas é parecido. Não é onde tinha, tipo, umas estátuas dos bichos? Não, onde a gente teve que pegar um mamute lá, parece. Resgatar o mamute. Não, acho que não é aqui não, pô. Não parece, mas não é aqui não. Não, o local parece, as piscinas e tal. Possa ser que tudo foi destruído e fizeram essa plataforma aqui em cima. Mano, isso não é posto avançado não, Rafa. Não tem ninguém não. Não, só bora. Possa ser que... Eita, tem gente aqui. Tem. Ah, mas é do nosso. É nossa essa parada? É isso que eu não estou entendendo. Quem dominou aqui? Você andou jogando em off aí, hein? Eu não. Que lugar é esse? Ah, novo personagem encontrado. É ele aqui, pô. E aí, broda? Chegamos cedo. Pera aí. Nem vamos falar com ele. Vamos coletar tudo aqui. Não vai ter treta aqui, mano. Pra que que tem uma metralhadora fixa aqui, velho? Pois é. Ei, você vem aqui. Já vou, cara. Estou limpando tua casa aqui. Bom, de qualquer maneira, galera, deixa o like. Estoura o like. Não é inscrito nos canais. Sejam bem-vindos. Vamos pôr aí já de início aquela hashtag marota. Eu dei like no início porque eu sou lindo. Pronto. Desse tamanho mesmo. O Hank foi o cara que nós fizemos no último episódio, né? Oi? A carta dele? É. É a carta dele. Para Blade. Ei, pequeno. Eu sei que você não consegue ler e nem entender palavras ainda. Mas eu quero que saiba que papai te ama. Ficar longe de você é a coisa mais difícil que eu já fiz, mas essas pessoas precisam que eu as salve. Um dia você vai entender que existem três tipos de pessoas no mundo. As ovelhas que precisam ser protegidas, o lobo que persegue sua presa e o cão de pastoreiro, cuja genitália acima da média, corpo atlético natural e excesso de superioridade faz o lobo se render. Nós somos uma família de cães pastoreiro. Nós protegemos as ovelhas e fazemos os lobos de cornos que assistem enquanto a gente trepa com as velhas. Com amor, papai. Tá, realmente o cara tinha um filho. Isso não é loucura, né? Ou tem um filho? Então, você lembra que a Pepe e Neném, quando a gente fez a missão com ele, ela falou assim, é, vocês pegaram o carro, era nosso, pá, mas a gente vai fazer vocês sofrerem mais do que a mãe desse bebê, a mãe traidora desse bebê. Ah, pode crer. Então o bebê existe, a mulher existe. Agora se é filha dele, aí é outra história. É, pai é quem cuida, né? Pra algumas pessoas. Pera aí, deixa eu desmarcar aqui. Ah, você tá com a marcação ali, né? Só tira. Eu não sei o que eu marquei. Só desmarca. Bora falar com ele agora, já fizemos o limpo aqui, não tem mais nada. Tamo tranquilo. Bom, a gente acha que não tem, né? Vem aqui, ó, tá chamando o C aqui, ele perguntou, cadê aquele saco de batata? Opa, e aí, chega aqui rapidinho. Tô aqui, irmão. O nome é Charlemann Victor Bouchard, mas isso cansa a língua, então me chamam de Charlemann. Boas-vindas ao Chateau Bouchard, o lugar mais barulhento e fedido de Hope County e o único local onde meu pequeno chutador de cocô dorme quando tá irritado. Ele tá lá no ninho dos bros agora. O nome dele é Blade. É, ele é filho do meu primo Herc, mas a gente cria ele juntos. Mas te digo uma coisa, essa fruta não caiu longe do pé. Ele adora peindos e o barulho de tiros, é tipo canção de ninar dele. Bom, tecnicamente esse buraco pertence aos salteadores, mas... Mas eu e o Herc estamos enfurnados aqui enquanto o pequeno ganha os dentes. Me parte o coração ver o pobrezinho chorar. Enfim, os filhas da mãe dos salteadores, eles tão tentando tomar esse lugar todas as noites desde então. Então a gente segurou as pontas até agora, mas na real, tem muita coisa na minha mão. Bom, então você podia me fazer um favorzão e ajudar uma mamãe saturada de trabalho? Eu montei armadilhas nesses canos de alta pressão, mas elas precisam ser armadas. O Bladezinho não me deixa descansar e eu só preciso de cinco minutos pra mim. Talvez cagar e depilar o suvaco. Sabe, eu vou supervisionar daqui de cima. Beleza. Ele é primo do Herc e o Blade que ele tá falando é um cachorro. Procure pelas saídas de vapor nas passamentos. Tá, aqui tem uma saída de vapor aqui. Tá, eu vou pegar outra ali. Uma armadilha colocada. Tem mais pra lá. Tá, tô vindo já. Eita! Tá borbulhando, mano. A água aqui tá insano, hein. Tá quente, né? Foi. Legal, legal, beleza. Agora aumenta a pressão com a válvula central. Eita, nós. Ouve o que eu tô falando. Olha lá, Alvar. Aumenta a válvula aí. Eita, pega. Medo desse trem explodindo sua cara. Sei lá. Agora tá feito. Fala comigo aqui na cabana, cara. Aqui embaixo. Poxa, esse cara fez só não subir à toa, mano. O que é isso? Valeu, Joe! Ah, valeu. É muito bom ter sua ajuda. Quando não é o bebê, são esses mascarados de merda. E aí não prego mais o olho. Com sorte, as armadilhas vão dar jeito nesses bostas essa noite. Deixa meus problemas pra lá, cara. Você me ajudou pra valer, então merece uma recompensa. Experimenta isso. O ligor caseiro meu e do Herc. Esse é um trago particular de primeira. Nós só dividimos com os amigos mais próximos. Cadê o licor, mano? Cadê? Beba com o Shark. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu, hein. Que falta de educação. Agora você tá sendo mal educado. Um homem te oferece... Eita, eu devia ter te avisado. É, o trago é etanol puro feito pra motor de carro. Putz, cara. Nós morreu? Eu já chapou o coco, já. É, provavelmente a gente vai entrar no universo paralelo da loucura saltitante, mano. Beleza. Ele tacou de noite, parece, hein. Vai passar uma quieta, sim, eu acho. E os cara vem atacar de noite, lembra? Lembro. E aí, tudo bem? Foi mal, falha minha. Às vezes esqueço que nem todo mundo é extremo, como eu e o Herc. Tem um montão de capacitores chegando. Eu tô aqui em cima no ninho dos bros com o Blade no lançador de barris. Mas não vou dar conta de todos eles. Vai segurar esse lado aí. É, eu tô na metralhadora aqui já. E o bagulho que a gente tem que defender é isso aqui mesmo, aqui desse lado, não é? Música já criada, inspire você a mandar esses putos pro paraíso da discoteca. É, esse trem de baixo aí, ó. Mas eles vão vir... Nossa, a música tem flag. Música tem flag pra caceta. Pera aí, eu vou tirar. Eu vou tirar ela. Eu vou tirar. Mas dá pra tirar? Tá, só colocar a música não. Coloquei, pronto, acabou a música. Eu não vou tomar flag. Eu tô de graça. Tá vindo muita gente. Tá, merda. Tá vindo dos dois lados, será? Que que é isso? Caralho, bebê. Você é bom demais mesmo. Tem um cano sob ataque. Deixa a gente descolore. É, o nosso negócio tá sendo atacado. Não pode deixar. Beleza. Um cano de alta... Mano, você vai ter que pegar a metralhadora aqui. Eu vou na sniper. Caceta, velho. Tá, 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 vai. Cadê, cadê? Cadê o cara na água, velho? Caraca, não pega o tiro nos caras, Rafa. Ah, não pega o tiro nos caras. Tá de brincadeira. Como assim? Não pega? Não pega. Só não pega. Vou ruxar, mano. Não pode deixar eles chegarem perto. Vou poder ficar aí em cima, não. Eita. E essa bomba aí, estambor aí. Eita, é ele que tá jogando esses tambor aí? É isso mesmo, amigo. Ó a criança chorando, você escutou? Ouvi. Ei, será que o bebê do rank tá com ele, mano? Ah! Caramba. Acabou? Acho que do outro lado agora, hein? Ele tá lá em cima, é isso mesmo? Ele tá jogando um monte de tambor embaixo. Lá de cá, over. Lá de cá, lá de cá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Caceta. Cadê esses caras, mano? Não apareceu ainda não. Mano do céu. Começaram a aparecer. Não dá nem de ver esses filha da mãe, velho. Cara, como que eles tão atingindo o cano, velho? Mano, eu não tô preso aqui, velho. É o maior momento de toda a vida. Valeu. Ah, o cano é isso aqui, mano. É, é isso. Não pode deixar acertar aqui. Pront, mano. Tem que tacar a granadeira aí? É. Cadê? Acabou? Acabou, eu acho. Meu Deus. Eu acho que não é só isso não, mano. Lá de lá de lá. Lá de lá, claro. Pront, mano. Que ele falou o quê? Tá vindo dos dois agora, rapaz. Ah, então pega outro lado, então. Pega outra metranca, então, velho. Tô pegando, tô pegando. Será que tá vindo dos dois porque é os dois jogando? Tá vindo de carro, mano. Eu não sei. Mano. Que isso? Ai, cara, tô tomando remédio aqui, mano. O cara me encepou tanta bala aqui, velho. Tá vindo ninguém aqui, velho. Vou ter que ficar transitando entre os dois lados, mano. É, realmente tá assim, dos dois lados, eu acho. Não, não. Blade, Blade, tira as mãos. Blade, é minha vez. Para de apertar o botão, Blade. Por favor. Blade é um bebê, ó. É um bebê, velho. É o bebê do cara. Beleza, beleza. Beleza, vai lá. É só outra parte e meio que eu vou dar pra você. Não consigo ficar bravo com você. Cara, os caras tão chegando por onde, velho? Sei lá, mano. Só parece que os caras tão vendo a gente. Que estranho, bebê. Você é bom demais nisso. Tá, deixa a gente descolar os abates. Nossa. Que estranho, cara. Preciso de bala, preciso de bala. Acabou, eu achei. Tem bala aqui, ó. Foi, foi. Olha só. Agora que eu tô pensando. Esse... Esse é um lugar terrível pra um bebê. É terrível mesmo. Todo esse metal afiado, enferrujado e cheiro de enxofre. Eu não sei o que eu tava pensando. Prosperity deve ser o nosso lugar. Eu vou me acordar por lá. Fala comigo e eu posso te descolar uns brinquedinhos que fazem bom. Bom, que fazem bom. Beleza, conseguimos. Caraca, foi tenso. Tá ok. Foi tenso, mas imagina isso aqui sozinho, mano. O cara jogando sozinho. Não, deve ser mais fácil. Sozinho? E eu acho que não deve mudar, não. A questão é o nível mesmo de jogatinho. Você se acha ligeiro, né? Nos atraindo pras suas armadilhazinhas. Matando o nosso pessoal. Meu Deus! Tá escutando? Meu Deus! Só que não. Essa merda tanto faz... Filho da mãe. Pegou tudo? Se achar esperto, aí não cola. Isso eu não aceito. E é por isso... Ô, bicho em pé, velho! Vou costurar seu cu apertadinho pra você entender. Você é um bosta! Sai, urso safado! Pega fogo aí! Eu não acredito que você jogou uma bomba de mim, velho. Não joguei nele. Boi! Pega, pega, saca, 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 saca! Peguei a pele! Bora, bora, bora! Beijo no fogo e a gente perdoa, né, mano? Ah, legal. Sair do fogo e entrei na água quente, né? Tá, é o seguinte. Pra gente não enrolar e dar esse rolê daqui todo até lá, a gente pode dar teleporte, over. Tem certeza? Sim, a gente pode. Só se apertar, passar o mouse em cima lá de Prosperity e segurar F. Então tá bom. Aí a gente já vai pra lá. Aê, gurizão! Enquanto esse teletransporte acontece com o Goku, você bota aí hashtag... Não fala isso, mano. Aí a sua mente é suja, né? Hashtag é Prosperity. Hashtag é Prosperity. Tá ok. Sua mente que é poluída, Rafa. Todos, todos a gente já, né, recrutou. Já pegamos todos. Melhorar... Que isso? O quê? Você não ouviu? Não escutei. O cara... E aí? Graças a você, a Wikimedia tá ficando cada vez maior. Não, o cara ali, aquele que a gente trouxe agora... Ah. Ele gritou assim... Ah, mano, não tá dando certo. Quer saber? Chupa, meu... Eita. Tô falando... Ah, isso eu escutei. Isso foi muito pesado, galera. Ai, ai. Tá, a gente tem que melhorar mais duas estruturas, Rafa. O que que vale a pena, mano? O que que vale a pena melhorar? Armas? Claro, né? Mas armas... Só que a gente tem que melhorar duas, mano. E só aqui é 500, velho. Você tem quantos? 8, 5... 8, 2, 8. Putz, cara. Vamos achar um baratinho aí, pra ver se sobra os 500. Vê esse aqui, vê esse aqui, campo treinamento. Trezentinho. Trezentinho. Não, vai dar, pô. Trezentos, não tá com 500? Vai dar. 2, 5, 0. 125. Vai nesse. Vai nesse. É nesse aí, meu parceiro. Jardim medicinal. Mano, estamos bem. Estamos... Ó, mais planta agora pra pegar aqui, ó. O meu já tá, assim, com essas plantas. A gente tem que fazer esses boost, né, velho? Sim. Porque aí, a próximo nível, eu acho que vai vir planta pra cá, ó. Olha aqui, onde eu tô. Mano, peraí, mano. Não dá pra destruir essas palhaçadas, não. O que que você quer fazer, velho? Música, não para, velho. Tá, então vamos pegar a arma, né? Vai, pega a arma, pega a arma. Sai, mano. Ouro vai ficar alegre com nós, mano. Opa, agora a gente vai ter arma nível 3, senhores. Aí o negócio fica bom. É, eu tô disposto, né? Hã? Ainda já tá sofrendo com os bichos aí, nível 3, mano. Vou até fazer uma, velho. Não vou nem perder tempo. É verdade, mano. Tá, beleza. Eu vou trocar. Uh, cara, olha isso, mano. Aí. Pistola, velho. Ó as metalhadoras, mano. Ó a sniper silenciada, Patu. Tem várias aí. Tem assalto. Ó o arco novo, mano. Cadê o arco? Nossa, é isso que você tava precisando. Nossa, tem o lançador de serra novo, Rafa. Cadê? Nossa, mano. Lança mais serras saltitantes. Mano, aquela serra é maluca, tá ligado? Sei não, mano. Não gosto muito, não. Eu gosto. Eu quero... É, vou primeiro pegar a metralhadora ali, ó. Não, já peguei. Já peguei todos os armamentos que eu precisava. Vou pegar o oitão. Você vai pegar o oitão? Opa. Você vai pegar ele, eu vou te silenciado, então. E vou pegar o arco, né? O arco eu já peguei. Beleza, adquirido. Tô de bola. Bom. Nossa. Será que dá tempo da gente fazer mais algum progresso ainda? Tem que comprar munição, né? Sabe disso, né? Já comprei. Vender aquelas peles loucas. Tem? Tem tudo. Mano, eu tô com a pele até do gambá peidorreiro, mano. Putz. Verdade. Acabei de vender ela. Bom, agora tem que melhorar a Prosperity, mano. Bom, na verdade não é melhorou. Agora é só falar. Não, não. Não, não. Agora falta melhorar ela. É aqui dentro. Eita, nós não vai ter etanol. Precisa? Não, é só os requisitos. A gente já tem os requisitos. Então vai. Cheio de bola, quero... Bora, mano. Melhorou. Ó. Cara, tem até cataveto. Temos energia elétrica pelo jeito então agora, hein? Ah, é? Olha aí. É verdade, ó. Energia elétrica. Olha como ficou iluminada aqui dentro. Uhum. Nossa, olha aqui fora também, cara. Tá mó iluminada. Minhas árvores... Olha o mato aqui agora das plantas que você falou que ia ter aqui. Olha aqui, cara. Olha o tanto de alface aqui. Aham, melhoramos tudo, né? Ah, cenourinha. É cenoura essa porra. Iluminação tá toda ligada mesmo em tudo. Não, aí... Tem o cataveto. A guarinha não tinha nem no que ficar. Era só fogo. Aí tem energia durante o dia o povo tudo com luz ligada, né? É. É isso aí. É... Aspecto... Brasileiro. Fala com a Kim. Vamos falar com a Kim. Vamos lá falar com ela. É nóis. Que bom que voltou em segurança, mas posso ver que entrou em contato com a bênção. Eu tentei te avisar. Eu espero que o que tiver conseguido com o Joseph tenha valido a pena. Mas temos um novo problema. É o Rush. Ele sumiu. Putz. Eu não sei onde ele está. Ele disse que ia sair pra fazer um reconhecimento, mas não voltou mais. Eita. Eu tô com um mau pressentimento. Por favor, procure-o no condado. Eu tomo conta das pessoas aqui. Se cuida. Beleza. Esse cara tá doidão atrás dela pra você também? Tá. Tá viajando, pegando um arma ali e escambar. Tá, mano. O cara sumiu, Over. O cara sumiu. A gente tem missão... Olha o Halsecha ali, ó. A gente tem missão pra ir lá. Mas a gente tem também o Horácio, missão paralela. Tem o Irving Smalls, amarelo lá em cima, né? E eu não sei que missão é essa. Ela passou missão pra gente? Ela não passou nada, na verdade, né? É a missão principal, né? A próxima, né? Não, ela não passou. Ela não passou. Será que aquela missão lá em cima é ele, mano? Aquela missão perdida? Não, aquela missão já tá lá faz tempo. Chega mais aqui! Essa missão já tá ali pra fazer faz muito tempo. Horácio. O que é o Horácio? Horácio é um porco, né? Ele não fez ela, né? Não. E aí? Qual vai ser? Cadê tu? Da teleporte lá naquele ponto do final lá. Você vai querer ir lá em cima já? É, e a gente vai naquele Horácio lá. Ô, caramba. Deixa eu ver uma coisa aqui no diário. Na reta já tem um posto avançado pra gente pegar. Aham. Deixa eu ver o mapa aqui. Acho que o diário... De 22 missões principais, a gente fez 16 já, tá? Não pode esquecer disso. O legal era a gente ir em alguns lugares que estão apagados, né? Então, mano. Mas parece que... Desculpa aí, tá? Você vai vir pra cá. O que que é? Comprou um carro, né? Não. Comprou o helicóptero. Eu acho que liberou o helicóptero novo. Eu acho que liberou. Mas você comprou? Não. Vamos comprar agora, né? Não, mas você vai comprar lá dentro. Ah, o aqui. Aí dá também? Tá. Mas por que liberou? Não tem por que liberar. Não comprei o veículo. Eu não liberou nível 3, mano. O que que eu não comprei? Eu achei que liberar no Prosperity ia liberar já. Não, tem que liberar a garagem nível 2. Velículo garagem é 300, né? É, eu não tenho. Falta pouco. E agora? O que é isso que você fez aí? Ah, eu achei isso. Caralho, você enfiou um cinto no braço e apertou? Que merda foi essa? Eu apertei... Tá, é... Onde eu marquei? E vamos pegar o Horácio lá em cima. O Horácio? Então vambora. Tá aí. Olha que loading bonito. Casa das minas, né, mano? O bom é que ela não fica igual o Joseph, né? Jogando alucinação toda hora em nós pra fazer. Ah, eu vou te matar. Que não sei o que lá. É. Mas eu sinto menos medo delas do que dele, por exemplo. É, mas isso que é o perigo, né, mano? Você tem uma cabeça dura com ele. Nós avisamos pra você parar de causar problemas. Você não ouviu. Pegamos o seu pessoal. Pegamos o Rush. Desce até a velha usina de fertilizantes. Vocês vão aprender uma lição. Ah, por isso que ela não passou missão pra nós, velho. A gente tinha que ter saído de Prosper. Vai lá. Você quer ir, mano? Deu curiosidade, mano. Deu curiosidade, né? Deu prava com nós, cara. Pô, cipando dá pra ir voando, hein, cara? Onde que é? É, meio... Dá pra ir... Ah, tem um lugar ali. Quer ver? Não, desce! Onde você tá indo, velho? Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Será que tem... Pra ir voando, mano. Será? Ninguém viu no último vídeo. Ah, dá, dá, dá. Eu vi no último vídeo, a gente brincando. E eu indo de escada, né? Bonito. É um inlegal aqui O que foi? Sei lá, meu, o cara caiu aqui Mano, tem árvore pra caramba No meio do caminho Adeus Eu acho que eu não chego lá não, velho Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir Vem que vem, não tem medo da árvore não, mano Caraca, meu Desvia, desvia das árvores, mano Desvia Sem medo, sem medo de ser feliz Eu tô indo no meio de tudo Eu também, eu tô indo, eu tô indo Meu Deus Tá descendo, tá descendo Abre o paraquedas Aí, chegamos aqui, pelo menos Tá bom, andamos 400 metros voando, velho Você é louco Você andou mais que eu ainda Tá, quero testar o arco, mano Eu quero testar o arco Você não tá ligado Cadê você? Tô chegando Meu Deus, meu Deus Quase eu morri Eu sou doido, velho Ah, mas você que jogou o negócio nos caras? Eu não, passei por cima deles Nossa Nível 3, uma flechada morre Tério, over? Aham Tério? Peraí, o que que tem elite ali? O que que tem elite ali? Tem um elite, isso que eu tô falando Tem um elite, mano Isso que eu tô falando Ai, caceta O que que foi isso? Ele que jogou a granada, não sei Cadê o cara, velho? Cadê o elite, over? Eu vou matar Só acertar esse desgraçado, né? Quero achar ele, mano Ele tá atrás de uma árvore ali, safado Toma Toma Mudei nem dano nele, mano Não deu, né? Eu dei com a minha arma Eu tenho uma arma dourada, né? Ai, que susto, viado E aí, cara Tudo bem? Ataque, beleza Fica um drop aqui, rapa Isso que eu escutei Ali, tá ali na frente Mano, a gente ferrou Evoluiu pro nível 3 A gente evoluiu todo mundo, velho Toma na cara Toma na cara Vai mesmo? Vai mesmo, vai Ui Bom, o cara trouxe uma motinha pra nós, hein Mas vamos a pé, vamos a pé Vamos a pé, tamo bem aqui perto Vou pegar a moto pra quê, tio? Eu vou abrir meu wing switch aqui, ó E morreu Morrei nada, mano Eu não vi o bebê, né, cara? A gente nem prestou atenção de procurar isso, né? Não, mas ele não tava lá Ele sumiu depois que a gente terminou a missão Tem gente aí? Tem gente aí? Não, só o bicho aqui Eu quero pegar a pele dele É, mano Nível 3 com nível 3 Mesmo sendo na cabeça É duas flechadas É, sim, sim Tem que ser Eu quero testar o oitão, mano Você ia tentar? Eu ia tentar Mas não deu O meu deu É lógico, você tem um super pulo Mano, eu não vou fazer... Eu não acredito que eu vou fazer isso Você aí, coelha Você foi avisada, mas você e o Rush vivem criando... Ela te varia, mano Aí a gente teve que cuidar disso com nossas próprias... Como assim? Tem ninguém Que pouso lindo que eu dei ali em cima, cara De paraquedas Beleza Já passou binóculos Binóculos Não achei ninguém lá de cima, mano É, armação, né? Tá ferrado Você sabe Tá rolando um tiro insano aí? Não tô entendendo É no meio da mata Aquelas tretas que tem mesmo Ela pode ter um tiro bom Mas não tem mira, né? Não tem como alterar a mira Cara, não tem ninguém aqui, velho A gente tem que chegar ali Tem bomba, pera Tem bomba Tem bomba Pera, pera É arco, arco, arco Tem gente que foi capturada aí Ah, a bomba tá lá na marcação, over Mantenha o teixo erguido, hein? Os caras tão falando aqui, mano Pera aí, over Eu tô aqui em cima Onde eles estão, mano? É nosso, é amigo, é amigo A gente vai sair dessa Tá, a porta tá aqui, over Dá uma porta aqui Bota O tempo tá correndo Me... Siga os canos Que cano? Olha só pra eles, coelha Essa porta não vai se abrir sozinha Aqui, o cano branco Cano branco Cano branco Vai por baixo Vou por cima Já peguei um Tem uma porta aqui E aí? Mas como que abre? Sei lá, mano Segui os canos Ah! Tem um bicho aí mesmo Ah, merda Cadê o cano? Tá seguindo? Procurando pro lado de cá É o cano branco, né, mano? Espero que seja ele A merda do cano vem pra cá, velho Pra cá Ixi, mano Que missão é essa, velho? Não tô vendo mais o cano É aqui? Não Caraca, como assim, mano? Rafa Ah, como assim, cara? A gente vai perder a missão Eu não tô entendendo Cadê o cano? O tempo tá acabando, coelha Tem nada aqui em cima 10 segundos Como assim? De um minuto foi pra 10 segundos? Morreu É, tem que fazer, não É, mano Pera aí, mano Tem sim, velho Mas Caraca Pera aí, pera aí Isso aqui tá difícil Siga o cano, mano Não sou bom com cano, não Curto muito cano, não Vocês curtem o cano? Eu não curto muito, não, velho Você viu o cano por baixo? Eu não vi, cara Vamos de novo Tá, tá Não vamos lá Não vamos lá Ah, você quer achar o cano primeiro É Meu Deus, mano Que foda Tem uma porra de um cachorro aí Ah, é aqui, over Eu morri É aqui, ó É aqui Eu morri Não, a porta fechada eu já achei E aí Olha os cachorros aí Mata os cachorros não, mano Então Ah, pera aí Vamos voltar aqui pra dentro O segredo tá aqui Porque o cano vem pra cá Esse cano branco Daquele Não, o cano entra O cano entra O cano entra na sala Ah, aqui ele vem pra cá Pra lá Ah, tá aqui, over Tá aqui, over Pode iniciar aí Vem, vem, vem Ah, entendi Quer ficar aí? Ai, que demais Vambora Vamos iniciar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perdeu dessa vez Essa porta não vai se abrir sozinha Não mesmo Abre aí, cara Pronto Liberamos os reféns Tá querendo mais? Não tem escolha Isso é o que acontece com quem fode com a gente Aí tá na Disney A gente avisou você A gente avisou, porra Vivendo e aprendendo Isso é o que o velho sempre dizia Você e o Rush tem que aprender Desarmei Desarmou? Caraca, pera aí Não, mas tem mais, tem mais Tem, tem Tá trancado aqui, velho Tem que tá trancado aqui, over Pera aí Tem que desarmar todos pra abrir alguma porta ali, velho Ah, encontre e desarme Desarme o que? Pra cá não tem nada A porta não abriu aqui? Tem que ir andando aqui, tá Tô entendendo, mano Não tô entendendo Reféns Você desligou alguma coisa aqui? Encontre a bomba e desarme Não, onde tá a bomba aqui, velho? Tá caçando a bomba aí, over? Tô tentando, tô tentando Misericórdia ao tempo passando, mano Mano, olha isso, cara Eu tenho que consertar um carro Sério? Pra fazer ele andar Mano, cara de 12, velho O cara me derrubou Ah, já era esse aqui Achei um Ai, ai Já era? Quanto tempo falta? Você pensou que podia influenciar alguma coisa? Achou que podia nos fazer parecer fracas? Olha só pra você agora Me levanta aí, over Vai, 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 vai Mano, impossível isso aqui, cara Impossível, mano A bomba ali atrás que eu não tô achando, velho Tá, eu desarmei ali Tem pra lá 52, 55 metros ali, ó Ah, como que é a bomba? Você achou ela? Ela, é um bagulho piscando Aqui, 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 aqui Desarma aí, desarma aí Vou tentar achar outra Eu acho que é aqui Ah, é uma mulher, velho Tem mais uma, velho Eu acho que agora Só tem esse lugar aí Meu Deus, velho O cara tá de 12, mano Muito roubado Ah, não, 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 não Não é possível, velho Tá, e agora? Tem que achar esse aí Cartão necessário, velho Achei o cartão Achou, achou, achou Achei Aê A frição, velho Como é que anda a sua memória? Vai precisar dela pro próximo Ai, meu Deus, Rafa Vem Pera, pera, pera Como anda a sua memória? Não quebra a cabeça Não quebra a cabeça Calma aí O que vai ter que fazer aqui, velho? Errou Acertei Tá Errei, tá É esse do meio Esse 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 Caraca, tio Desarmou Ponto, pronto Vamos, vamos, vamos E agora? A mulher é o bicho, mano Sai da frente, gente A gente tem que subir Puts, sobe, 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 sobe E agora é menos tempo, hein, velho Ah, e lá na torre Na torre eu vou Tem cara deles aqui, tá? Não precisa ir na torre, não Tiro de sniper Atire nesse aí, Rafa Você não precisa subir, não Ah, agora já foi Já foi? Já foi? Não precisa ir É só atirar Tá escrito atire Não importa o que você faz Não importa o quanto se esforce Você Fala a boca, mano Você vai seguir as nossas ordens Ou o Rush morre Vem começar aqui dentro Ai, Rafa Ah, você lembra que tinha a portinha aí? Pra nós entrar pra conversar Mano, a gente vai guardar nossas armas, mano Que merda, mano Eu fora daqui Agora Ah, cara Isso parece muito familiar Como se já tivéssemos feito isso antes Relaxa Não vai embora Nossa Olha só isso Viu como é fácil a gente se entender? Eu quero que você se dê conta disso Quero que veja Que tudo podia ter sido diferente Se tivesse nos obedecido E vazado Mas você escolheu a pedra Dá aqui Ah, não acredito, velho Rafa Não acredito, mano Eu não devia ter usado cadeado, acho Porra E cadeado? Vou passar a noite limpando esses sonhos e esperanças Algema Você que usou? Sim Eu devia ter ficado parado e não pôr a mão Acho que de uma forma ou outra ele ia morrer Eu acho que não Lembra de uma... Depois eu falo Antes de você aparecer Estava tudo muito do caralho E aí você chegou Trazendo sua gentinha no seu trenzinho sofisticado Tentou transformar esse lugar em algo que ele nunca foi E quando a gente tentou ser o mínimo razoável Você achou melhor colocar lenha na fogueira De novo De novo E de novo Porque você achou que tinha esperança pra um futuro? Não há esperança pra você Nem futuro Pra nenhum de vocês Ah, merda Mas que porra Na cara, na cara Segura a bunda Meu Deus, mano O que foi? Ai, que sinalagem O que foi isso, mano? Olha, vamos conhecer a história delas anos atrás Michelle, Louise Vocês precisam me escutar Por que você não vem com a gente? Eu não tenho escolha Seu pai... O papai diz que quem não é por nós É contra nós Não é simples assim É sim Preciso ir, mãe O pai chegou Michelle Vocês duas precisam cuidar uma da outra Porque o seu pai não vai Ele tem muitos planos Mas tudo o que ele faz Acaba em violência O pai resolve problemas Ele cria problemas Ele deixa Um rastro de corpos Onde passa Tanto faz Quem se machuca Não seja Como ele Me prometam que Não vão ser como ele Claro, mãe Quem é o pai delas? Sei velho Cara, parte 3 Parsa Que louco, hein, mano? Opa Já chega Você viu isso, né? O jeito que vem pra cima da gente? Tava tudo normal Até ela ir pro norte Tá na hora de fazer Umas perguntas Pra esses fanáticos Pra atrás do Joseph, mano Pra me deixar ouvir Pra me deixar ouvir Puxa São malucas, mano, né? Ele achou que nós morreu, pô Ou que vamos morrer aí, né? Na verdade O que fez A gente Soltar da Foi a bênção Da algema Foi a bênção Uma baratinha? Uma baratinha Mano, mataram Se a gente escolhesse não fazer nada O jogo zerava Então a gente ia zerar o jogo Não sei Mas poderia, por exemplo Começar uma treta E ele não morrer Depois eu vou pesquisar Me perdoe Me perdoe Por ter embarcado no trem Por ter te trazido Até a Hope County É, na verdade, Rafa Não foi a bênção, não Foi a maçã, mano Você arriscou por nós E isso custou a sua vida Lembra? É, foi depois que você Copéu a maçã Que você teve esses poderes aí A gente lutou com o urso lá Prometo que vai se orgulhar de nós Ele era um bom homem Generoso E você, você Você fez tudo o que pôde Essas gêmeas malditas Estão sempre à frente Nossa perspectiva tem que mudar Eu vou ver como a Carmina está Quando quiser ouvir o que eu tenho pra falar Me procure Muito bom Mais um Muito louco Então, acho que foi a maçã, cara Porque a bênção era a droga das plantas, né A maçã não tem E se a gente não escolhesse Se fizer pra esse jogo Ia ser uma pior, né Uma má ideia, né Tá, eu acho que Tá, acho que a gente pode encerrar por aqui E a gente achou que ia ser rapidinho Mas, galera A galera que tá na live Eu tava dando uma olhada no chat A galera, tipo Pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso Quem souber Sem spoiler Comenta aí Se a gente escolhia Se a gente não fizesse nada ali De pôr algema O que que acontecia Tanto na stream Quanto quem tá no YouTube Comenta aí também nos comentários Beleza E pra galera que tá na stream A gente vai finalizando o vídeo por aqui A live continua, né Force? Isso aí Mas você que não tá na live Tá assistindo o vídeo Tá perdendo o chat Eu tô olhando aqui Tá insano, mano Vem pra live Link na descrição Deixa o like E hashtag Viramos um Deus Viramos um Deus Então é nóis, galera Deixa o like aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui É nóis Tchau